Olá galera, beleza? Quem tá falando é o Mega e bom pessoal, hoje nós estamos aqui de volta em Prior Extinction Dessa vez eu estou aqui para mostrar, para falar para vocês todas as novas novidades que nós temos aqui Para falar sobre o Prior, beleza? Então, vamos começar aqui direto aqui, pelas todas as informações que nós temos Bom, começando aqui pelos dinossauros que vão vir nessa update Bom, primeiramente nós iremos ter dois remakes, que é o remake do Ceratossauro e o do Protoceratopo Esses são os dois remakes que irão vir, eu acho que eu não falei, ok, tá de boa Esses vão ser os dois remakes que irão vir nesse update Lembrando que aqui o Protoceratopo já tive uma review, já fiz uma review dele Aqui ele já dá com a skin dele bonitinha Mas se vocês querem ver a review, já tem um vídeo aí no canal, que tá passando o card em cima, ok Bom, e os dinossauros novos? Nós teremos Cinticefale, que vai ser um dinossauro Game Pass O Dilophosaurus e o Diablo Ceratops, que vão ser os novos dinossauros, aqueles que vão sofrer um remake E vão ser novos mesmo Mecânicas novas, que nós podemos falar aqui Vamos ter, obviamente, o novo sistema da noite, que é a melhor coisa que vai ser no update Por causa que a gente não vai precisar mais apertar o N pra ter visão noturna Cada dinossauro vai ter uma, entre aspas, visão noturna diferente Já que vai ser meio que a visão que você vai ter de noite, não ser uma visão noturna Tipo essa aqui, vai ser só tipo assim Só que bem melhor O que mais? Nós vamos ter a Redwood completamente nova Sons de passos e de ataques também vão ser totalmente novos O que vai ser interessante demais, tipo, os dinossauros pequenos vão dar esses passos assim Pequenos, mas com um som menor E também cada terreno vai ter seu passo, por exemplo, se você tá andando na pedra vai ter um som de passo Se você tá andando na terra vai ter um som de passo Se você tá andando na grama vai ter um som de passo Se você tá andando na areia vai ter um som de passo Se você tá andando em cima da água, acredito que também vai ter um som de passo O que mais? Os sons de ataques também vão ser diferentes Eu não tenho, ainda não foi repostado, não sei se tá bugado ou não Mas o que podemos confirmar é que vai ter sons novos pra cada dinossauro E eu não sei se vai ter tipo um som quando você acerta e quando você erra Mas o que eu sei que vão ter são os sons novos de ataque O que mais? Novo sistema de movimentação que fez com que o update fosse atrasada muito mais Por causa que eles tiveram que refazer todos os sistemas do game Tipo, natação tá diferente Tudo que envolvia a movimentação está diferente Não aqui no sandbox, lá no testing Como o testing que fechou eu não consigo mostrar pra vocês O que mais nós temos? Todos os terrenos também mudaram Isso é muito bom Animações de comer desses novos dinossauros também estão incríveis Isso eu posso confirmar pra vocês O lag Ele, na minha opinião, assim, por enquanto continua o mesmo Que da última vez que eu entrei no testing Tava a mesma quantidade de lag que tá no padrão Então, pra falar nada Ele não bater, mas eu tô no... No modo passivo Não dá pra seguir fazer muita coisa Muito fácil, muito fácil Muito fácil Foi trollado por mim O que mais nós podemos falar? Bom, sobre esse update A última coisa que eu posso falar pra vocês É um sistema de folhagem dinâmica Como vai funcionar Ainda não temos... É... 100% de certeza de como vai funcionar esse sistema Mas eu acredito que seja o seguinte Você vai tá passando aqui na grama A grama vai dar uma mexidinha Vai passar dentro da planta Vai mexer só na parte da planta que tu passou Eu acho que vai ser isso A gente não tem comprovado E, por último, também O sistema de cavar do protocerato Que já está pronto Só não foi aplicado ainda Que ele vai cavar Fazer uma toquinha Você vai poder entrar lá dentro E pronto Vai ser bonitinho Então você já tá fazendo um toquinho Sobre o update da noite é isso E agora nós vamos falar sobre as novidades Da próxima update Que vai ser depois da noite Que eu vou tá até indo ali Ó, vamos lá Chegada nos dinossauros Que temos dois novos dinossauros Quais são os dinossauros confirmados Para a próxima update? Alossauro Torvossauro Iguanodonte E Diplodoco São confirmados E um dinossauro herbívoro Secreto Que ainda não foi revelado Ok? Ali na frente vamos pegar os modelos Eu acho que o do Torvo ainda não tá Lá Mas o do Halo Do Iguano e do Diplodoco Já estão Vamos dar uma olhadinha lá O que vai vir nessa update Depois da noite? Vamos ter Vai ter apenas um novo sistema Que vai ser o sistema dos fósseis Como vai funcionar o sistema dos fósseis? Podem ver aqui ó Que além disso Do Halo pra cima Então tipo Halo Iguano Diplo Desses bichos aí Que vão vir Torvo também Eles vão ter uma fase 9 Vai ser o sub-adulto Então vai ser tipo Filhote Juvenil Não Vai ser Juvenil Adolescente Sub-adulto E adulto Vão ter 4 estágios E como vai funcionar o sistema De fósseis Que susto Os fósseis vão funcionar Da seguinte maneira Cada dinossauro vai ter Uma quantidade de fósseis Então tipo O alossauro Provavelmente vai ser o comum O fóssil comum Acredito Então Vai ter que precisar Sei lá Pegar 5 fósseis Pra completar Como vai funcionar? Os fósseis vão ser opcionais Um exemplo aqui O alossauro Sem pegar os fósseis Vai estar custando 45 mil de âmbar Caso você pegue todos os fósseis Com todos os fósseis juntos De qualquer dinossauro Vai estar dando 75% de desconto No seu dinossauro Então Com todos os fósseis pegos Do alossauro Ele vai estar custando 11.250 Que pra mim É um preço bom Já que ele tem a mesma força Do Equipovenator O iguano Por ser mais forte Ele vai estar custando 60 mil de âmbar Sem os fósseis Acredito que os fósseis dele Sejam incomum ou raro Então vai ter uma quantidade Maior de fósseis Mas vai ser a mesma coisa Vai custar mais barato Que o alossauro Vai estar custando Em torno de 25 mil 11 mil Não 11 mil não Acho que vai ser 15, 16 mil por aí 14 mil Com todos os fósseis E o diplodoco A mesma coisa O dele acho que vai ser raro Por aí Vai pegar mais fósseis Que ele vai estar custando 120 mil Com todos os fósseis Ele vai abaixar 35% do preço Que acho que vai lá Para os 25 mil 30 mil Por aí E vocês podem ver aqui O modelinho do Iguano Que vai ser o primeiro Que eu quero mostrar para vocês Bem da hora Com esses dedão gigante Que vai funcionar para ataque E também o diplodoco Que para mim Está muito incrível Esse diplodoco Que bonitão Será que ele muda a textura Se aumenta os gráficos Ainda não Por enquanto É apenas um modelo Sem a textura ainda Vou voltar aqui os gráficos O torvo ainda não está aqui Mas o torvo Ele vai estar custando Em torno Do mesmo preço Do iguana Vai ser até 50 mil Por aí Vai estar aparecendo aí O preço do torvo Na tela Eu não tenho certeza Muito bem Mas lembrando que os fósseis Vão tirar 75% Do preço do dinossauro Então Eu sugiro que vocês Peguem todos os fósseis Que aí o dinossauro Vai ficar bem mais barato Um exemplo disso O Rex Vamos pôr entre aspas aqui Que eu não lembro mais O preço do Rex Porque o Rex Vai custar 500 mil de ambas Se você pegar os fósseis Ele vai estar custando Em torno de 50 mil de ambas Por aí Então Eu sugiro que vocês Peguem todos os fósseis Do dinossauro Vão vir depois Nesse update da noite Então vai ser depois Demorar um mês Depois desse update da noite Por aí Pra chegar esses dinossauro Então é isso É tudo isso Que eu tinha que falar Pra vocês aqui Nesse vídeo Que vai ser tudo Foi tudo explicadinho Sobre update da noite E também sobre update Depois da noite Certo? Mas então é isso Valeu Falou Fui 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 Fui